No começo dos anos 90, ocorreu um trágico acidente, no qual 21 aviões com pilotos de várias nacionalidades se apresentavam em território russo. Tudo correu bem até o momento em que um dos aviões perdeu o contato com a torre local e com outras aeronaves. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era uma fatalidade. Este é o momento exato da colisão, seguida de um barulho ensurdecedor. Os dois pilotos morreram subitamente. O que deixou as autoridades entregadas é que se tratava de oficiais experientes, mas somente após uma investigação minuciosa, descobriram que a causa não foi acidental, mas que foram atingidos por um objeto desconhecido.